Você pode dormir tranquilo a partir de hoje, ouça bem o que eu vou te falar. Hoje você pode colocar a sua cabeça para dormir sobre o teu travesseiro e pode dormir tranquilo, porque amanhã vai chegar uma grande notícia pra você, uma notícia boa. Não é pra você ficar com a esperança de que vai chegar essa notícia, não. É pra você crer de verdade, acreditar, porque ela vai chegar. Pode confiar que Deus vai tratar de trazer essa notícia boa pra você. Se você é uma pessoa que crê em Deus, ama o seu próximo, você é uma pessoa justa, correta, e você adora a Deus como teu único Deus em primeiro lugar, então com certeza, eu estou falando com a pessoa certa, amanhã vai chegar uma grande notícia pra você e vai mudar essa situação, vai chegar uma grande bênção e vai mudar toda essa situação. Coloca nos comentários, eu recebo e eu creio de todo o coração que é pra mim.